Olá, aluno do EXP, tudo bem? Aqui mais uma questão de biologia da professora... Da professora não, é do Enem, não é minha? Vamos lá. Olá, aluno do EXP, tudo bem? Mais uma questão aqui do Enem, a gente resolve no EXP Resolve com a professora de biologia, a professora Milena. Estamos aqui com a questão de 2023, da primeira aplicação, e o texto dessa questão diz o seguinte, ó. Os mais antigos cozinhavam feijão na panela de ferro a fim de acabar com a palidez de seus filhos. Alguns chegavam até a colocar um prego enferrujado nesse cozimento para liberar o ferro contido nele. Sabe-se que esse elemento pode ser encontrado na sua forma metálica ou iônica, sendo essencial para a manutenção da vida humana. Bom, ele quer saber, gente, se essa estratégia citada tem que utilidade. Os mais antigos usavam isso para quê? Aí está aqui as opções, né? Mas antes da gente ir para as opções, vamos falar um pouquinho sobre o elemento ferro, né? Então veja só, o ferro é um elemento mineral muito importante, por quê? Porque ele vai ser fundamental para vários processos biológicos, certo? Ele vai ser responsável para o transporte de oxigênio, né? Vai ser importante lá na cadeia respiratória, vai ser importante na síntese de DNA, na defesa imunológica, enfim, entre diversas funções, certo? O que a gente precisa ter informação sobre esse elemento é o seguinte, é que esse elemento, ele se apresenta sob duas formas, tá? Que formas são essas? O que a gente chama de ferro M e ferro não M. O ferro M, gente, é o ferro 2+, certo? E o ferro não M é o ferro 3+. Esses ferros, essas formas de ferro, né? M e não M, tem algumas diferenças importantes a serem destacadas. Por exemplo, o ferro M, ele é o que é melhor absorvido pelo nosso organismo. Então ele tem uma melhor absorção, certo? Então esse ferro M, que também pode ser chamado de ferro ferroso ou ferro orgânico, ele é encontrado, gente, em fontes de origem animal, certo? Então carne vermelha, aves, frutos do mar, são muito ricos nesse elemento, principalmente a carne bovina, tá? Estima-se que 50% da carne bovina tem seu TO de ferro do tipo M, certo? E aí o que acontece? As pessoas que são vegetarianas ou são veganas podem ter maior risco de desenvolver o quê? Uma anemia ferropênica. Por quê? Porque na alimentação desse pessoal, o que a gente mais vai encontrar é o ferro não M. Então o que é o ferro de menor absorção, certo? Então esse ferrinho aqui, ó, de menor absorção comparado ao outro, a fonte dele principal é vegetal. Só que existe uma forma, né, da gente melhorar essa absorção. Seria o quê? Pegar o ferro não M, certo? E, né, que é o ferro inorgânico, e colocá-lo em um meio ácido. Pra quê? Pra que ele se transforme em ferro M. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas que fazem o consumo de verduras, né, de legumes, acabam, né, por exemplo, uma couve. Tá? A couve é riquíssima nesse ferro 3+. Só que aí a gente pode, por exemplo, associar isso com uma fruta cítrica. Você pode, por exemplo, tomar um suco de laranja, um suco de limão, chupar uma laranja. Por quê? Porque essa acidez das frutas cítricas vai promover essa conversão e vai aumentar essa absorção. Tá? Por outro lado, né, a acidez é melhor a absorção. A gente tem que ter cuidado, sabe por quem? Com o cálcio. O cálcio, gente, ele é um importante fator de quê? De inibição. Inibição de absorção. E aí, o que que acontece? Não tem gente que gosta de tomar suco com leite? Então, o leite não é rico em cálcio? Então, esse cálcio, ele vai prejudicar o quê? A absorção do ferro M. Então, a gente tem que evitar, né, para quem está com quadro de anemia, por exemplo, evitar alimentos ricos em cálcio. Como, por exemplo, leite, queijo, né, os derivados de leite. Tá certo? Tranquilo? E outra coisa também, os alimentos cozidos em altas temperaturas podem acabar transformando o ferro M em não M, que é o ferro, como já disse, né, de menor biodisponibilidade, menor absorção. Tranquilo? Bom, mas esse ferro, né, uma vez que ele é absorvido, ele vai para onde? Ele vai para as nossas células, né? Ele vai para o nosso sangue. E aí, lá no sangue, o que vai acontecer, gente? Ele vai estar associado a proteínas chamadas de globinas. E aí, você vai ter, ó que legal, ó, as globinas aqui, né, quatro estruturas terciárias de globina. E olha quem está aqui no meio, gente, o ferro M, o ferro 2+, tá certo? Por isso que o nome é hemoglobina. Ou seja, uma associação de globina com o ferro M. Para que serve essa hemoglobina, gente? Ela serve para transporte de gases, principalmente quem? Qual é o gás que importa para a gente? O oxigênio. E aí, por isso que a anemia ferropênica ou anemia ferropriva, certo? Ferropênica ou ferropriva, ela prejudica o quê? Prejudica o transporte de O2. Prejudica a formação da chamada oxi-hemoglobina. Que é a associação de quem com quem? É a associação do oxigênio com a hemoglobina. Convém lembrar que essa associação se caracteriza por ser fraca, né, por ser instável. Ou seja, com a mesma facilidade que a hemoglobina se junta com o oxigênio, ela também se solta. E a gente não pode entender isso como sendo uma coisa ruim, não, tá? É bom essa associação ser instável, por quê? Porque isso vai facilitar, gente, as trocas gasosas. Tudo bem? O que uma pessoa que tem anemia ferropriva ou ferropênica costuma sentir? Se a gente for olhar para essa pessoa, ela vai ter palidez, ela vai ter uma pelezinha um pouco mais amarela, as mucosas vão estar descoradas, certo? Se você puxar a pálpebra para olhar a mucosa conjuntival, você vai ver que ela está um pouco mais descorada, certo? Essa pessoa pode reclamar de quê? De fraqueza, de sonolência, de apatia, de indisposição, certo? E pode prejudicar, né, na questão dos escolares, das pessoas que estão estudando, pode prejudicar até a aprendizagem. Por quê? Porque a gente precisa estar com o cérebro melhor oxigenado para que os neurônios possam realizar a sua devida função. Tudo bem? Bom, e aí, pessoal, essa anemia ferropriva ou ferropênica, ela vai ser tratada de que maneira? Com reposição de ferro, certo? Então, a gente faz o quê? Faz a reposição do ferro, aí a dosagem, né, depende muito de como essa apresentação do ferro é, e o tempo também de administração vai depender também dos resultados que a gente costuma solicitar. A gente, para poder avaliar se a pessoa, né, está com o parâmetro normal, a gente pede o quê? A gente pede um hemograma. Faz a contagem de glóbulos vermelhos, certo? Faz a contagem de hemoglobina, tudo bem? Para ver se, através dessa contagem de glóbulos vermelhos, de hemoglobina, essa anemia foi tratada ou ainda persiste. Tá certo? Tudo bem? Então, né, antigamente as pessoas colocavam um prego, né, colocavam um ferro, ou cozinhavam em panelas de ferro, justamente para quê? Para que esse ferro pudesse ser absorvido, tá? E com isso, evitar que essas pessoas viessem a desenvolver um quadro de anemia. Então, diante do exposto, o gabarito da questão é a letra B. Tchau, tchau. Tchau, tchau.